Salve rapaziada, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Brox, fruta, de fruta Brox E hoje mais um vídeo aqui da nossa série Rei Piratas, então ó, já deixa aquele like E mano, se você é brabo, comenta aí, Buda doida, Buda doida, é isso mesmo, Buda doida E gente, hoje eu tô aqui, né, é, é, porque eu tô aqui, porque é, é, eu tô aqui, brincadeira Hoje eu estou aqui e ó, vocês ficam falando toda vez, ai João, você tem que ter, ter mais, você tem que ter mais dó do Nicolas Que não sei o que, esse vídeo tá sendo atrasado por culpa dele, então vocês vão lá e brigam com ele O que que você tem em sua defesa? É... Gente, o Nicolas, ele não acorda, ele é um preguiçoso Não, não é que eu sou preguiçoso, eu durmo que nem uma pedra Vai, e gente, não é tipo assim, que ele dorme, é, que ele dorme pouco, não Isso daí, ele dorme demais Ah, mas esses dias eu dormi pouco Esses dias dormi pouco, ah, lava-se a sua cara lavada Dorme porque quer Ah, nem foi assim, nem vem a João, nem vem, ó Ó, gente, vocês briguem com ele, responsabilidade toda do Fríbolas Vocês vão lá e briguem com ele, tá? Bom, mais uma coisa minha mãe sempre fala Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, mano, talvez hoje os vídeos aí, né, no canal dê uma atrasadinha Mas tudo bem, né, mano, fazer o que? Faz parte da vida Mas é o seguinte, family É, no último episódio aí, né, da nossa série A gente despertou, né, a nossa raça E em clima de despertamentos, em clima de despertação Hoje eu vou tentar fazer uma tarefa muito difícil Por que muito difícil? Porque, Nicolas, nós vamos tentar passar a raid mais difícil que tem A da Buda? Exatamente Misericórdia, com a minha força, que não tem Não, é bom tu começar a comer feijão aí já Enfia feijão goela abaixo, que tá bom E vamos embora Ó, já tô indo aqui pro rolezinho já Já tô vindo aqui dentro, ó Já pra fazer a combinação de cores já Você lembra? Vamos ver se você lembra Ai, eu não vou lembrar disso nem a pau Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu vou lembrar Não vai Provavelmente não vou mesmo, não Que cores você colocou? Que combinação você colocou? Peraí Que combinação você colocou, Zé? Abriu Nossa, ele não responde Eu tenho colocado vermelho Ô, eu tô respondendo, calma, calma Vou matar ele Ô, calma, João Calma aí Hoje eu tô estressado, hoje eu tô estressado Hoje eu tenho colocado vermelho, verde Aí azul e verde Aí depois eu coloquei E depois eu coloquei O azul no lugar do verde Entendi, entendi Ó, eu já tô comprando aqui Budinha Já comprei o chip E pronto E você Vai lá Pronto Ai, Nicolas Começou Ô, João Qual a probabilidade de a gente levar um curo? Toda Então a gente já perdeu praticamente Não, não é assim Não é assim A gente não tem que entrar já com esse pensamento de derrotado É difícil? É, mas não é impossível Certo Gostei, gostei, gostei A gente tem que acreditar em nós mesmos Seria bom que se a gente tem borracha pra fora Eles já fossem eliminados, né? Aí você tá querendo um sumozinho Ah, mas é um jogo, né, Nicolas? É um jogo Olha, uma coisa é fato Uma coisa a gente tem que colocar aqui em pauta É... É tipo assim É difícil? É Mas uma coisa que a gente tem que lembrar É que tipo assim Eu Tô com um dano de como se fosse um cara level 2100 E eu tô com a vida De como se eu fosse Deixa eu ver que level 1391 Então, tipo assim Eu tô no hype É Não sei dizer a mesma coisa em mim Ué Eu vim parar aqui embaixo e nem consegui saber porquê É Tu deve ter Deve ter dado um brugue Ah, mas tipo assim Tu tá Tu tem um pouco de dano em fruta Tipo, por mais que esse dano em fruta seja um pouco inútil, né? Eu tirei Você tirou? Eu coloquei tudo no No resto Como assim? Corpo e defesa E quanto que tá seu corpo a corpo e defesa? Olha Deixa eu ver aqui Minha defesa é 140 100 1441 Ah, e sua luta? É 1921 Ah, então Você tá como se fosse um cara aí mais chato, tá ligado? Que level que você tá? 1123 É, você ainda tá tipo um pouco mais baixo que eu Mas mesmo assim Tá da hora já Então tipo assim Você já fez o negócio Então tu tá melhor Tu já tá com 7500 de vida? É Então Corpo e contado Eu tô com 7000 Então tipo assim A gente já aguenta bastante dano E se a gente conseguir despertar essa Buda Rapaz Rapaz Aí o negócio vai ser diferente Vale só pra você, né? Se completar essa Não, não Pra nós dois O único requisito pra você despertar a fruta É você estar na ride da fruta Com a fruta Então tipo assim Não tem como você despertar a Buda Na ride da Flame Você tem que estar com a Flame Pra despertar na ride da Flame Entendeu? Por isso que é complicado Despertar a fruta Porque tipo assim Vamos supor Eu e tu A gente Beleza A gente tá level Mano Isso daqui na minha época Quando não tinha a Buda Tava desse jeito Tipo assim É Despertar dessa forma Mano Era Não tinha Tipo A gente não conseguia despertar É Porque tipo assim A Buda Você precisava Roupar os pontos em fruta Pra ela fazer efeito Sabe? Sei Eu entendi Pra ficar daquele jeito bolado É Porque a Buda Ela aumentava a vida Ela não Aumentava a defesa Ela aumentava a vida Então tipo Tem usuário de Buda É Já começa a ter uns usuário de Buda Aqui já Por isso que é tenso Porque a gente tá enfrentando o cara Que tem os mesmos poderes que o nosso Eu tô deixando pra você Peitar os mais fortes Ah Se eu tiver vida Eu peito Mano O problema é que a gente Não pode querer abraçar o mundo Mas é que nem eu tava falando Antes Tipo assim A gente conseguia ficar mais ou menos Com sete mil de vida Sete mil não Quatorze mil de vida Então assim A gente precisava upar A fruta inteira Pra conseguir ter mais vida Ela não diminuiu o dano Ela aumentava a vida Então tipo assim Ok Agora Mesmo sem os pontos na fruta A gente tem o poder da fruta Então tipo assim Isso é muito Bom E a gente consegue fazer isso aqui Antes Pra você ter uma noção Pra despertar uma fruta Mano Tinha que entrar todos os caras Level máximo E pelo menos um tinha que ter a Buda lá Pra poder ajudar Senão E aí O que vai ser mais chato É quando a gente tenta Despertar tipo assim Nós dois Quando por exemplo Dá flame na flame Aí seria legal A gente ter level máximo Porque Não tem uma Buda Pra trancar A não ser que Um vai de Buda E o outro Tipo assim Esperta sozinho Aí deve ficar revezando Depois o outro vai Ah mas aí É muito trabalho Não gostei não Desses usuários Tem que focar Os usuários de Buda Tem que focar os usuários de Buda Tem lá na ponta Tem um aqui comigo Você vai vir aqui? Cheguei Porque eles dão muito dano Nessas explosões E essas explosões deles Não tem como escapar E todos aqui Ficam usando a habilidade Que nem louco Não Não É que tu não viu o boss Porque tipo assim Você sabe que O boss Ele sempre tem a fruta despertada Né? Aham Então você vai vir Ah ele me usou o ataque Porcaria Aqui atrás Aqui João Tem dois aqui Eu já tô entendendo Eu já tô entendendo o rolê É Ele Quando a gente Chegar perto Ele já usa o ataquezão Olha Ele vai usar agora Desviei É isso Tem dois ali Ó Espera usar Espera usar Aí usou Agora Eu tô sem vida Não Então espera Dar uma carregada Pronto Nossa Esse aqui é tanque Espera Vou usar um ataque Ufa Tá faltando Aí Aqui atrás Beleza Nossa Caramba A gente vai ter que recuperar a vida agora A última ilha agora né Isso Agora é a última ilha A gente tem seis minutos Aqui O importante Tipo assim Seria legal Obviamente Se a gente conseguisse terminar com o tempo Pra ganhar mil fragmentos Mas o nosso objetivo agora não é esse A gente termina A gente termina Não, não Tô esperando recuperar a vida Você já tá com a vida cheia? Eu não Você lembra mais ou menos de dano Quanto de dano você tava recebendo No No outro Quando tu tava com a Buda Nos bichos ali de fora? Pior que eu não lembro Ixi Ele lascou o pé do pangaré Lascou de vez Vai grudar e combar? É, é Oi? Vai grudar nele e combar? Olha O negócio é tentar grudar no boss Mas ele dá muito dano O problema maior é esse Chama Vamos dali Ó Já foca esses daqui já Ó Eles vão usar as habilidades Aí Agora foca nesse Tamo ali Ó O boss vai aparecer Ai Eu não tenho vida pra isso Olha isso Eu já tô com mil Ai Pior que eu não consigo correr, véi Caraca Ai Toma cuidado Nossa Esse ataque dele é muito forte Eu só tô tentando correr Eu vou pro mar Corre pro mar Você tem a Você é É Você tem a raça Corre pra longe Nicolas Eu tô com dois mil de life Onde eu tô aqui Eu também tô com isso Mano Pra mim Com a minha outra conta Já é difícil, cara Isso Fica tacando de longe Pronto Tô com quatro mil agora De vida Nossa senhora Agora os caras Tá junto do boss Nossa Esse ataque dele é muito forte Eu vou derrotar os pequenininhos No máximo Eu tô tentando separar os pequenininhos Ó Vem um pro meu lado aqui Vou tentar focar nesse daqui Aí Pior que ele veio pra mim Ah Vem um aqui Vem um grandão pra mim Aí Vou tentar achar Eita Pega Mano Eu tomo um ataque do boss É É dois mil de life Véi Ainda tá vivo Joãozinho Eu tô Você tá Eu tô Naquela Mas tô Pronto Tá com pouca vida Aquele Aquele Boja ali Vou tentar chamar nele Ih Não deu não Ele veio pra mim Nossa É ultimate Pronto Derrotei Mas tô sem nada De vida Tô Só o pó da rabiola Não Não Tô Tô Com dois mil Aqui Agora Só acho Que só falta O boss Joguei Longe Ai Agora aqui Dá pra recuperar A vida Nossa Eu tô ficando Atrás de um negócio Caramba Ai Não deu Eu consegui fazer ele Meio que errar Ultimate Ai Nicos Ultimate Ui Eu tô com dois mil De vida Eu vou ficar aqui Vou jogar ele longe Ele tá focando em mim Ih Não consegui Nossa Mil e oitocentos Eu tô com três mil Será que eu tanco Ah não Foi pra dois mil De novo Não Ele não vai deixar a gente Recuperar a vida Ele também recupera rápido Vai pro mar Vai pro mar Tenta tancar Vai 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 pro mar Deixa que eu fico aqui Deixa que eu fico aqui Isso vai pro mar Certo Um ring canin Só tem dois minutos Dois minutos né Não Relaxa Relaxa Quando você tiver com Cinco Sete mil Sete mil Você tenta voltar Tenta voltar Com a vida cheia Certo Que daí ele foca Só você E eu tento recuperar Minha vida Entendeu Tô com seis mil Agora Porque eu tô com sete Sete não Tô com dois Ai ele tá em tu Tô com Ai foca Tá tá Vem pra cima dele Vem pra cima Pode vir já Eita Pera aí Vou tentar colar nele Agora Ai Parece que eu não acerto Ele Joguei longe Nossa Por que que eu tô voando Eu tô Eu mantenho o boss Lá na coxina Mano Buguei ele E quase foi também Nossa Errou Parece que eu não acerto Ele Isso me dá uma agonia Cuidado pra não morrer Corri Nossa Oi Quanto de vida você tá Nossa 2500 Isso aí que você fez Foi feio Jogou na beirinha Do telhado Na hora do desespero Vale tudo Minha bunda ainda tá bugada Eu não consigo pular reto Nossa Ah eu morri Também morri Nossa mano Cara Eu tô achando Velho Eu acho que a gente consegue Mano Mas a gente precisa Ter um pouquinho mais de calma Nicolas Vamos tentar uma segunda vez Agora você compra lá Se der ruim Deu Bom gente Faltou um minuto e meio E agora É a chance de erradeira Se não for agora Não vai ser Nunca mais Toma Ai Eu não tenho vida Joguzinho pra te ajudar com isso Não Eu tenho 4000 aqui Tô tentando na fé e na coragem Ai Eu vou na fé e na coragem também Vem Fé e coragem Não Se diminuir 1500 Já tem que vazar Já Senão Ele te acerta Qualquer Murrinho E te destroça Vem Taca minha agunha nele Não Isso aí Taca Taca Tipo Taca o chuveiro Ai De vez em quando Quando dá Que tá ótimo Ui Já tô comigo quente Socorre Socorro Ih Tem que ir rapidão João Não Eu acho que esse pá Ainda dá tempo Cara Eu vou esperar Minha vida encher E eu vou colar nele Velho Vai ser o jeito Se morrer Morri Tem nenhum o que fazer Tenta recuperar a sua vida Vai pra longe Fih Você é nada Mas atrás daquele Não me acerta daqui Ah Então também Cara 23 segundos Vai ser agora Vou grudar junto Assim que você chegar Pronto Não solto mais nunca Não Vou ficar aqui Oito Sete Seis Derrotamos Ih Molecate Mano Faltando seis segundos Nem acredito Ai Nicolas Agora é só falar Com o seu gênio Do mal Aqui Meu gênio Vai em ascension E pronto Of course Of course Ascension Ascension Pronto Mano Olha isso aqui Olha como é que eu tô Nossa senhora Agora quer ver Vamos ver quanto de dano Dá os bichinhos aqui Ó Vai Me bate aí Me dá 300 Você nem sinto Não Não Tá fazendo nem cócegas Nossa senhora Nem acredito Só que olha a movimentação Quanta gente é lerdo Com a Buda É Esse daí é o menor problema É tipo assim Agora a gente não tá mais dando Pra água Ah então não adianta Né também Eu sei chato Eu não tô Eu não tô mais dando Pra água Minha fruta Virou inútil Não Sua fruta? Essa é minha Minha raça Cara Mas mano Feliz demais Eu achei que a gente Não ia conseguir Conseguimos E velho Tamo aqui Pra mostrar Que nós tá On Feery Meu parceiro On Feery Bom Mas meus amigos É isso Espero de coração Que tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar aquele like Tamo junto com força Até a próxima É nóis Valeu Tchau E vamos